Mais coisas mesmo, acho que o cinema argentino Acho que tem mais coisas O cinema americano tem filme pra todas as idades Tem tudo quanto é a idade de atores também Não é, Mandíbula? É isso aí O seu comentário é isso? É isso aí Ah, então falou, Coca-Cola Vocês são mais especializados no assunto Ah, você chamou a gente de velho Foi isso que você quis dizer? Não, muito pelo contrário Vocês são mais especializados em que assunto? Atuação Ah, saiu bem, saiu bem Então manda aí Ah, vai lamber Vai lamber um saco caído Já recebeu um beijo grego? Já Beijo grego já recebeu Não, não Você tá ligado que é beijo grego? Sei, sei Ah, nunca deu uma lambidinha na... Deu sim, já deu Ah, naquele caminhozinho Sabe o caminhozinho entre o Tobita e o saco? É, escolhe, dá uma piscadinha Onde tem a solda, sabe? O campinho, a divisão do campinho É muito bom Parece um papo com a Geise Arruda que teve aqui Manda aí, mandíbula Ó, mas vocês estão falando de sexualidade O Marco já falou que participou de uma homenagem, né? É verdade Já, já, já participei Já Foi ótimo Eu participei de dois homenagens É É muito bom Mas, mas, é... Adolescente? Mais velho? Não, era mais nova Tinha uns 25 anos Foi na Europa É, eu fui com uma namorada e uma amiga da namorada Você conhecia as pessoas ou foi na loucura? Não, conhecia mais ou menos Foi assim, era meio, entendeu? Fã Fã? Fã Foi bem legal Cara, eu aconselho a quem nunca fez Você nunca fez homenagem? Não fiz É a forma de você se aproximar de Deus, cara Você olhar assim Do seu lado tem uma garota Do outro tem outra garota Cara É demais É, depende do seu Deus, né? É Cada um tem o seu Deus Tem o seu Deus E pronto, acabou Não é? Claro Ó, gente Como é que tá de tempo Que eu tô... Relaxa, você que fala aí Eu preciso ir no banheiro Vai lá no banheiro A gente lê aí o... O site Vai lendo É lá atrás, ó Mas sai por aqui, ó Ó, Marcos Ó, aqui E é lá atrás Tá Leia aí, mandíbulas Leia aí Ó, bicho Tem bastante coisa legal aqui Tem algumas histórias Que o pessoal tá pedindo pra gente contar Por exemplo É... Ih, tropeçou aí, não? Ih Ajuda ele aí, mandíbula Peraí Ele levou aqui Não, não Ah, ele entrou aqui Agora que eu vi Que ele entrou na outra porta Elevador lá Esmijar no elevador